Mário de Carvalho, sobre o tema Importância das Diásporas para a Cultura e a Política. Bom dia a todos, Excelências. Parabenizo a Plataforma de Associações da Sociedade Civil pela organização da 3ª Conferência da Cidadania Lusófona, que já representa um marco incontornável do movimento da cidadania no panorama político, econômico e sociocultural no espaço lusófono. Agradeço o convite endereçado pelo coordenador Renato Ipefânio do Movimento Internacional Lusófono e felicito a coordenação pela escolha do tema da Conferência. Considero o tema atual e pertinente. Cumprimento a minha colega de painel da Galiza, Associação Pro Academia Galega de Língua Portuguesa, doutora Maria do Vigo, a quem tenho muito estima e consideração. Cumprimento extensível ao moderador, doutor Ângelo Cristóvão, do Observatório da Língua Portuguesa. Eu não irei fazer uma incursão, digamos, histórica sobre a imigração cabo-verdiana no mundo, em que, como sabemos, nós somos uma nação diaspórica, mas, no entanto, farei um breve enquadramento para facilitar a compreensão das dinâmicas que existem entre Cabo Verde e as suas várias diásporas e, dessa forma particular, contextualizar o contributo da diáspora cabo-verdiana, residente aqui em Portugal, para o desenvolvimento sociopolítico e económico de Cabo Verde. Cabo Verde é um país insular e arquipelágico, onde temos fronteiras terrestres e são dez ilhas, dividido pelo oceano, e a sua população residente resulta de uma mistissagem entre colonos europeus e escravos africanos que se fundiram num só povo e aí nasceu o crioulo das ilhas, das nossas dez maravilhosas ilhas. Segundo os resultados do levantamento efetuado em 2013 pelo Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, estima-se aproximadamente, no total, de 512.096 habitantes em Cabo Verde. Em Portugal, segundo os dados do CEF, que é Serviço Estrangeiros e Fronteiras, no relatório de imigração, fronteiras e asilo em 2012, estima aproximadamente um total de 42.857 cabo-verdeanos, residente aqui em Portugal, mas em situação regular. No entanto, trata-se de uma população muito superior aos representados nos dados oficiais, segundo um estudo da Embaixada de Cabo Verde, em 2012. Visto que são excluídos da estatística, os cabo-verdeanos residentes há pelo menos 5 anos aqui em Portugal e que adquirem a naturalização portuguesa não fazem parte dessa estatística, mas também os indocumentados, os que acabaram de chegar, ainda que estão a tratar a legalização, também, infelizmente, não fazem parte, não é contabilizado neste universo. É que se formos a contar os descendentes, os residentes e os naturalizados e os não documentados, não tenho mínima dúvida em que somos a primeira comunidade aqui em Portugal. Bem, eu gostaria de centrar a minha intervenção no valor que Cabo Verde dá à sua diáspora, ou às suas várias diásporas. Cabo Verde assume claramente como uma nação global e diaspórica em todas as suas opções estratégicas. Se não vejamos, os sucessivos governos de Cabo Verde reconhecem a imigração como fenómeno presente na sua história e que está intimamente ligado ao seu desenvolvimento. Ao longo de décadas, sobretudo durante o século XX, os cabo-verdeanos partiram para outras paragens, calculando que atualmente residam mais cabo-verdeanos e seus descendentes em várias partes do mundo do que os que estão no território nacional. Ciente das características do país, o governo cabo-verdeano criou um ministério, que é o Ministério das Comunidades, onde reflete, estuda, cria dinâmicas, faz um diálogo permanente com as várias dinâmicas e imigrantes cabo-verdeanos espalhados pelo mundo. Segundo a Estratégia Nacional de Imigração e Desenvolvimento lançada em Cabo Verde no ano 2013, essa estratégia, essa dinâmica, assenta essencialmente em duas premissas. O reforço dos laços e a promoção do diálogo e a circulação da informação entre Cabo Verde e a sua diáspora, mas também a mobilização das competências da diáspora através da circulação de quadros. Há um projeto interessante, que é uma parceria entre o governo do Cabo Verde, mais propriamente o Ministério das Comunidades, em que tutela a imigração, com a União Europeia, onde que financia a troca de experiência dos quadros cabo-verdeanos, residente nos cinco pontos do mundo, onde que podem voltar a Cabo Verde, levar e contribuir com o conhecimento adquirido no país de acolhimento. Como eu disse, eu vou centralizar a minha intervenção sobre o contributo da diáspora portuguesa para Cabo Verde, no sentido de desenvolvimento e na contribuição a várias vertentes, político, sócio e também cultural, porque, quer dizer, era quase impossível fazer uma incursão histórica sobre a nossa imigração e sobre as várias diásporas que temos espalhadas pelo mundo, porque cada diáspora tem a sua particularidade. E isso é que marca Cabo Verde. E hoje chegámos a Cabo Verde, presenciámos um caldo cultural muito interessante das várias presenças e das várias culturas, digamos, dos cinco pontos do globo. A diáspora é definida, na visão do poeta Corsino Fortes, como a décima primeira ilha de Cabo Verde, numa reafirmação da presença dos imigrantes à nação cabo-verdiana arquipelágica. Ao mesmo tempo, as comunidades no exterior, em concreto em Portugal, mostram-se cada vez mais enraizadas nas suas sociedades de destino, facto que a nosso ver tem importantes reflexos na sociedade arquipelágica, de Cabo Verde, nesse sentido. A nível econômico, nós contribuímos com aproximadamente 10% para o PIB nacional através das nossas remessas. É um número muito importante em que, claramente, o governo terá que levar em conta. É por isso que os sucessivos governos dão uma grande importância às várias diásporas e à imigração. Hoje, o contributo da diáspora, devido à história e ao enraizamento, passa apenas o envio de remessas dos imigrantes. Hoje já investimos em Cabo Verde, construímos as nossas habitações em Cabo Verde, portanto, além das remessas, hoje podemos falar também da participação da nossa diáspora, dos imigrantes na vida econômica em Cabo Verde. O imigrante, também, nesse caso, a diáspora, quando falo de imigrantes, o imigrante, a diáspora, começa com a imigração, também atua como verdadeiros promotores turísticos e embaixadores permanentes na firmação da promoção da cultura cabo-verdiana. No mês passado, fui a um encontro em Cabo Verde e fui acompanhada com a nossa embaixadora. No entanto, no encontro, disseram o almoço hoje, o almoço hoje é cachupa. Eu tenho certeza que vocês estão com saudades de cachupa. A nossa embaixadora disse, não, olha, em todos os dias de semana, em todos os eventos que eu vou, eu como cachupa. Portanto, isto é uma prova clara e concreta de que a nossa diáspora promove a cultura cabo-verdiana. Portanto, pelos fatores evocados anteriormente, a diáspora assume como uma mais-valia para o país de origem nas suas relações com o exterior, segundo vários estudos que não vou agora avançar. Nós estamos, nesse momento aqui, digamos, com uma encruzilhada sobre a nossa participação política. Isto é, quando digo a nossa participação política, digo a nossa representatividade. É preciso desconstruir um modelo em que está implementado aqui no seio dos partidos políticos, em que dizem os cabo-verdianos não participam. É, quer dizer, é preciso, e de tanto dizer isto, eu penso que vai passar a ser uma literatura. De quatro em quatro anos vem sempre com esse discurso. Eu acho que há uma ligação muito forte entre a representatividade e a participação. Esse modelo temos que desconstruí-lo, porque, se não o vejamos, fazemos um exercício mental e vemos os centros de poderes aqui em Portugal e vê a nossa representatividade. Não existe representatividade. Podemos fazer esse exercício mental. Eu digo que a nossa participação é condicionada pela representatividade. Mas podem questionar legitimamente. Mas o que é que vocês querem? Se vocês não participam, como é que vocês podem ser representados? É isso que nós temos que desconstruir. E há um projeto que vai surgir brevemente aqui em Lisboa, em que eu avanço que é a Casa da África, que é a Casa da África vai ter, digamos, essa responsabilidade de fazer com que haja representatividade, porque nós vamos inverter o modelo da participação versus representatividade. Termino com um excerto da morna hora de bem do poeta e compositor Eugênio Tavares, cantada pela voz de São Zinha Fonseca, criar-se como o querer ficar e ter que partir. Se cabalho, que até virado. Nós voltamos porque partimos e partimos com sempre vontade de ficar. É por isso que nós, em toda a parte em que está a nossa diáspora, preserva o crioulo e nós somos uma comunidade integrada. Muito obrigado pela vossa presença. a nossa diáspora.